É uma felicidade imensa. Eu, há dois anos atrás, iniciou lá com 25 jovens. Desses 25, restaram agora 17 só. É uma pena, eu gostaria de estar aqui hoje parabenizando aí os 25, né? Mas não foi possível, sobrou 17. Mas são 17 jovens com responsabilidade, caráter e profissionalismo. Isso aí eu costumo falar para eles assim, que eles fizeram a faculdade doutorado. Eles são os profissionais formados mesmo, com experiência, né? Então isso aí é uma satisfação muito grande para a gente. E eu saber que o nosso sindicato contribuiu com esse jovem aí. Está contribuindo com a empresa Ato aí. A empresa Ato sempre é uma empresa referência aqui para nós, onde emprega mil funcionários aí na fazenda, né? Nas fazendas deles. É uma grande empresa, um grande nome social, família. Então é um exemplo de fazenda, essa fazenda, essa empresa Ato, esse grupo Ato aí. O presidente, na sua fala, o senhor relatou aos jovens aqui presentes que o senhor não teve essa mesma oportunidade que eles tiveram. Então eles têm que abraçar com veemência o dia de hoje e se levar isso para a vida. Correto, isso aqui é aquilo que eu falei. Eles ganharam pago para fazer uma universidade, uma faculdade. Pois é uma oportunidade que eu não tive. Então hoje eles têm que valorizar, inclusive, essa empresa que formou eles hoje nesses dois anos foi uma despesa muito grande para a empresa, que eles trabalharam com carteira assinada, plano de saúde e tudo. Então é uma despesa muito grande. É onde eu falei para eles ali, para eles dar valor também para essa empresa. Amanhã ou depois um oportunista chegar e querer ofertar um pouquinho mais e eles pegar e pular lá para outra empresa. Então, mas eu tenho certeza que o caráter desses meninos não é esse intuito deles. Eles vão trabalhar na empresa e o futuro, eles escolheram uma profissão muito boa. Porque o futuro do planeta, hoje eu vejo, não vou falar do Brasil, é do planeta estar no agronegócio. O agronegócio é o futuro, é de tudo, é para o Brasil, é para o mundo. É alimento, é tudo e é tecnologia. E por isso nós temos que cada vez estar estudando mais e fazendo esses cursos. Hoje nós estamos lá com outra turma, lá no sindicato, lá de 25. Daqui a um ano vai estar formando esse outro grupo lá, se Deus quiser, de repente com esses 25 jovens lá. Eles são muito bem disciplinados, essa turma lá.